Caraca mano, não sei nem que arma eleitava, mas era uma arma muito parça Mas vocês fizeram alguma coisa com ele? Atirando em cima da moto? Aham, tem uma agora que atina Então não é MP5 não, é... Então não é MP5? Deve ser a micro AK lá, aquela AK né não? Mano, o barulho era muito estourado, é porque eu tô com um bagulho diferente na orelha Então não sei identificar qual que era, mas... Você é louco parça, é uma arma muito estourada, mano, parece até fuzil Deve ser a AK compacta Ou... Não, acho que não é a AK compacta, dá pra ficar tirando a moto Pelo barulho que eu ouvi, mano, parecia de MP5 e ele ainda ficou, tá ligado? Não, mas MP5 não é, porque mano, certeza que não tem como tirar de MP5, véi Eu vou lhe colocar a mochila, rapidão Bora, bora aí, tá... Caraca mano, que BO, véi Isso é a boa da motinha Mas ele tomou só uma, véi Tomou só? De encontro, hein Eu acho que ele ia ragear a gente, sabia? Eu não sei se ele ia dropar, sei lá, mano Mas não, acho que ele nem dropar, ele ia atirar de cima da moto não Acho que ele veio muito em cima da hora, tá ligado? Ele veio na esperança, véi Ele veio na esperança, a hora que ele virou já tomou Aham, cê é louco, parça Aham, cê é alguém lá pelo corpo dele Ó, sumiu já, véi Tinha ninguém na QK ali? Não Será que tá aberto? Não faço ideia, vamos lá na HP aqui, minha irmã vai ter... vai ter filho, aí ela quer que... Onde é que eu vou lá? É bom que eu já pego um Tratians também Pô, será que a A-45 não tá aberta ou não? A-45, mas ela tá quebrada Ela dá dinheiro, não dá não? Deve dar, né? Tá, deve dar certeza Deve dar papo dentro Porque a nova moto é um milhão e duzentos pra tirar ela Nossa H2 Tá vendo? Quebrada Ah, tá aqui Lançado no Mac, mano Ele tava aqui, mano Aqui, ó, aqui ó Mecânico, mecânico, repara o nosso A-45 lá, no gás Tem como? Na orinha, pai Na orinha, achei que foi esse aqui, bora, bora Vamo lá, vamo lá Onde é que tá? Aqui ó, na rua aqui ó, quebrada branca Bora Tá morto Nossa, se tivesse mais ou menos, levava os dois Quer ficar dentro do carro já? Demorou, demorou Eu pego ela, eu pego ela Feita a mão, pai Vai lá, vai lá Qual o Pix mecânico? Quarenta e um zero, quarenta e um zero cinco Tatu, tá aí? Peraí que o meu mano tá Aí tá foi mal, foi mal Eita, porra É, ele machucou Quarenta e um zero cinco, já te pago, demorou? É nóis, é nóis, é nóis Dois tempo Entra P2, entra P2, entra P2 Entra P2 e pula, Tatu Não consegue? Entra P2 e pula Não consegue? Não Meu Deus, me protege Tá trancado Nossa, que bosta, velho Nossa, rodei o mecânico Foi mal, mec, qual o Pix pra nós pagar? Ah, não foi, peraí Nossa, calma Eita, tá Rodou a polícia também Mano, eu... Eu não sei Eu não paguei o mecânico Nossa Ele falou quarenta e um zero... Nossa, que bão Quarenta e dois zero um, não é? Quarenta e dois zero um, não é? Quarenta e dois zero um, acho que é isso Manda pra ele, hein? Pra ver se... Chega Não mostrei Pô, tá bom o Sylvie, hein, rapaziada Tá ruim não, mano Pra ninguém Ah, pô É Foi na aí, velho Tá Ô, Ana, vai indo... O que é isso, ZK? Você tá na... O que é isso, ZK? Mora aqui, estacionada, cê viu? Pô, fazer por favor Ah, eixi, vai... vai me dar uma banda aí, é? Eita Ei, vem cá, venenosa Me deu uma banda ali, chefe Caralho, boteu o pé de mira, hein Vamos andar com cuidado, né, meu parceiro Ih, foi assim, eu sou médico aí, doutora É eu Eu era médico do quê? A fila aí, né, irmão? Primeiro lugar eu, preferencial Dá esse início, por favor Vai, ok, é verdade Não vai dar preferência pra tua irmã, não, hein? Tá grávida ali, não Aí, a minha irmã ali que tá grávida Eu tô segurando vaga pra ela, não Bora, bora, bora Vem cá, irmã Pode vir aqui, ó Primeiro lugar pra você que é grávida Pode vir Minha irmã tá grávida, chefe Referencial, parceiro Vem cá, doutora Vambora 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 Vai agora Vai agora Vim, né Bracinho Oxi Lasco Lasco Ah, lacinho Cadê o Chiba? Tem o Chiba, né? Ô, doutora Camila, você tá solteira? Oi? É É É É Ih, mas grávida Eu não quero mulher com filho, não Sai fora Não, mas eu Mas eu Não me responsabilizo Então é como se eu não tivesse O pior, o pior disso Meu Deus, como você é otário Um belo pai É que Pode ser dois ainda, cara Pode ser dois o que? Ela pode ser dois? Ela vai descobrir hoje o filho, é quantos? O seu? Aham Não sabe ainda Não dá pra saber Vixe Quantos é o teu, doutora? O meu é um só Uma só E o da doutora é quantos, doutora? Ela disse que pode ser dois Dois E o dela é só um? É Ê Ê Tá soltando demais, acho Tá querendo mais É Pode ser dois também É Agora pof, hein Eu acho que vai ser pra oito Eu também tô achando, hein Eu senti no alinhamento dos astros Antes que é dois Eu também Eu também Ih, sai fora Ih, porra É verdade Adota um Adota um Tô tranquilo Arrumei, irmão BK Caramba Eu preciso te perguntar uma coisa aqui agora É Quer saber o sexo? Eu tô muito melhor Tamo junto, mano Bafinho Tamo junto, Lúcio Valeu Vai, amor Não sei Admiro você, tá? Porque é um nosso É É É É Eu sei que o meu é menino Deixa a bichinha tá magra Tá dando pra ver até a costelinha, ó Olha lá Para essa linda doutora, tadinha Não, é você besta Eu? É Meu Deus Tô muito bem alimentada É que eu só ganhei muitos quilos, viu? Ah Essa criança tá muito saudável Eu ganhei muitos quilos A barriga, o tamanho da sua barriga Que pai Tá quase maior que a tua cabeça Quase maior que a tua cabeça Quase maior que a tua chifre, irmão Que isso que não Eita 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 Que papo Que papo Que papo A gente fala alguma coisa dela É, deixa ela E hoje vai descobrir o que então Nessa bomba aqui Já que não é pra descobrir Tem que todo Tem que todo mês Fazer as consultas de virada de membro Ai, eu só vim pra consulta Ai, vai embora Vai Agora eu vi Achei que era pra descobrir O sexo da criança Ou quantas crianças era Ai, não Me conta Me conta como que foi Seu último mês Minha amora Foi triste, doutora Tipo assim Foi triste Passei muito estresse Perdi uma facção Ah, não A história triste é bastar minha Eu vou embora, valeu Não É Mas você sabe que você nem deveria ter uma facção né Gravezinha Desse jeito É perigoso Não, mas eu tava de morno né De molho Tava de Vou ali pegar um tratinhas Tava de calma Tava de assim De longe né Né gente Ela tava trocando um tiro Tava de longe É Tratinhas Tava bem longe Nossa senhora Tratinhas Tem como Tando de tirar lá de cima né Ninguém tá Eu tava de Dando sniper Responde ao mesmo aqui O que? Tenta na outra mão Tratinhas Que gadatium Quero tratas Cadê? Cadê? Me dá teu dedinho aqui Vamos Aqui ó Pô que doutora hein doutora Aqui ó Vou te denunciar hein Ah Ah Não tô zoando doutora bandaidizinha Bandaidizinha Relokit? É Relokit Relokit ou barra Obrigado doutora Relokit prefiro a Relokit Tá bom? As duas em serviço do nada some as duas juntas entendeu? Essa boy hoje Hoje eu pedi pra ela Pra dar um beijo no meu dedo Melhorou na hora Nossa E lá se vem mais três crianças pro hype lasco É isso que não faz E aí doutora Qual é a saúde das crianças aí? Como tá? Pode beijar É sério E você tá sentindo Beijar bastante? É sério? Não entendeu ainda Legal que ela responde né Dormiu a grávida Lasco Passou mal Tô aqui 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 Tinha que não mexer bastante? Tô 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 tona aqui Tô 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 Tá mexendo Tá dançando um raca-tanga aqui Tô com prazer Eita, velho. Mano, tem como sair da rádio aí, por favor? Me senti ofendido agora. Fala de novo, por favor, pro fixo. 19,09. E cabeça de bombom. Toma. Ih, caralho. Ih, vai deixar quieto. Vai deixar? Vai deixar? Vai deixar, sim. Vai tomar o chão, mas não vai falar nada. Ele é cachorro, ele apanha calado, ele apanha calado. Ah não, ah não, meu chapéu. Vou ter que te combate dentro do hospital mesmo. Tá bom, tá bom. Toma, 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 toma. Chegou, chegou, chegou. Parou, 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 parou. Tu viu aí, né, doutora? O bagulho vai... O cara derrubou meu chapéu, paizão. Vou fazer ele buscar com a língua, viu? Ele tem sorte que eu tô no tratamento. Ele tem sorte que eu tô no tratamento. Qual que era o chapéu, galera? Aí. Pô, se bem que esse vermelho não é muito... Tatu, você tá aqui ainda? Tô te esperando aqui fora.